Música Ai meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo aqui Alguém me ajuda O que tá acontecendo aqui, cara? Cara, eu não sei de nada, meu O que tá acontecendo aqui? Alguém me fala Me fala aí, cara, me fala o que tá acontecendo aqui, cara Não sei Ai caramba, cadê os loucos, véi? Ah, meu Deus, o que é isso? Alerta, não sei o que é, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Não sei Vou dar 20 tiros Opa, achei Mete tiro nas pernas, mete tiro nas pernas Meu Deus, mete tiro nas pernas Isso, explode tudo, matei É mesmo, é? E morreu E aí, cara, beleza? Você é uma clicaria lá do nosso trabalho lá, tá ligado? Lá na firma? Bom, cara, eu tive que matar o louco, o louco era bem retardadão lá das noias, paradinha lá Me rouba lá, cara Não dá pra não bater o carro aí, véi Não dá pra não bater o carro? Cara, para, esse carro é da firma, louco Ó, meu padre, o carro, se eu não tiver que pra investir o carro, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pronto, agora é só matar esse viadão aqui, ó Opa, agora é só pegar a secundária aqui Eu amo sniper Eu amo sniper Ufa, da Ih, mano, beleza Opa, tem um cara aqui Mata Mata a foca Vai Mata Meu Deus, é um cara É cego, véi Ele não tem olho por trás Eu não tenho olho atrás das costas Se eu não sei usar Apareceu E morreu Eu tiro pro alto Só pra fazer teste Eita Nossa, véi É cego Burrice A oeste de onde você está, tem um veículo hostil Fala gente, beleza, se vocês não gostaram muito da zoeira Por quê? Porque, tipo assim, eu não podia ficar muito aí no PS4 Eu não podia ir editar muito vídeo Porque eu não gosto de ficar aí mais de duas horas aí De pé e se editando Direto o vídeo Então eu tinha que deitar um pouco Até estar escorrendo bastante melhor em sua guarda de sangue Por causa que eu fiz uma cirurgia Então o vídeo fica por aqui Até o próximo vídeo Então deixa seu like Compartilhe E foi E... E... E aí